Carro Vendez, agora aqui na Nissan Pariguí da Dona Francisca. Quer trocar de carro? Então chegou a sua hora. Quer um seminovo de qualidade? Esta é a sua vez. Semana do Seminovo, nas lojas do Grupo Pariguí. Nesta semana, só esta semana, Weber, ofertas incríveis, com um milhão de reais em crédito já pré-aprovado. É só vir pra cá e trocar de carro. É isso mesmo. Crédito facilitado, maior estoque do sul do Brasil e as melhores condições, é claro. Então corra pra cá e aproveite essa promoção. Vem pra cá, vem porque é a Semana do Seminovo, nas lojas do Grupo Pariguí. Olha só que oferta incrível. Eu tenho pra você, esta é o Esporte 1.6, o ano dela 2017. É completar-se de R$ 61.900,00, aqui na Nissan Pariguí da Dona Francisca, por R$ 59.900,00. R$ 59.900,00. Agora, olha só este Fiat Palio. É um Atrativ 1.0. Este é um 2015 de R$ 34.900,00, por R$ 31.900,00. R$ 31.900,00. É R$ 3.000,00 de desconto. É uma super oferta. Semana do Seminovo, nas lojas do Grupo Pariguí. Mais uma super oferta. Chevrolet Cobalt LTZ 1.8. Este é um 2016 de R$ 58.900,00, por R$ 55.900,00. Apenas R$ 55.900,00. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Pariguí. Aqui da Dona Francisca. Que está numa semana incrível de ofertas pra você. Quer trocar de carro? Então chegou a sua hora. Aqui tem mais de um milhão de regais em crédito já pré-aprovado. Esperando você. Olha só este Peugeot. É um 308 Active. É um 1.6. É um 2014 de R$ 42.900,00, por R$ 39.900,00. Apenas R$ 39.900,00. Agora, pra fechar as ofertas da Nissan Pariguí. Aqui da Dona Francisca. Nós preparamos pra você este Honda City 1.5 modelo EX. Câmbio CVT. O ano é 2015. Tá lindo? De R$ 62.900,00, por R$ 58.900,00. Esta é a semana pra trocar de carro Ebert. Nas lojas do Grupo Pariguí e a Nissan Pariguí. Aqui da Dona Francisca. Está com ofertas incríveis. É isso mesmo. Não perca a oportunidade. Corra pra cá. Aproveite as ofertas. Mande o WhatsApp. Que nós garantimos o melhor negócio pra vocês. Então, corra pra cá e aproveite. Vem pra cá, aproveite. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Mãe. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri